Você sempre fez os meus sonhos A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença Sozinha vai Vejo seu vulto sumindo Pela estrada Deito, mas não vem E some, ela vai voltar Quem será essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será Quem é o dono dos seus beijos de amor Meu Deus, quem será Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem me vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama É mesmo na cama Eu vou caminhar Oh gente, oh não Lua como este do sertão A lua nasce por detrás A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Brateando a imensidade E a gente pega na viola e ponteia E a canção é a luz E a canção é lua cheia 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 Hoje, porém Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou me perdendo O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que eu adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue a ilusão E domina os seus passos Ouça a voz do coração E sufoque essa paixão No aconchego dos meus braços Na fazenda da esperança Moro meu amor Lá o sol sorri Quando beijar seu rosto Tem uma estrela Que vem te avisar E o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério Cheio de encantos Você vem correndo me dizer Te amo Fico aganhado Pois amo tanto Você é tudo Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus Oh Deus Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir E o seu príncipe vai chegar 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 Que passava da hora do fim Foi pensando em você Engolir o orgulho que eu tinha Da ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Triste, eu serei sempre triste Porque não existe Quem me faça entender Qual o motivo que eu tenho Onde foi que eu errei Pra você me deixar Sol, que tristeza tão grande O inverno é constante Tá no meu coração Sol, você sabe por quê Porque estou sempre triste É preciso saber Só, só você É quem pode dizer Porque estou sempre triste Porque não existe Quem me faça entender Primeira-dama, seu olhar me revela Para milhões de problemas Pode confiar neste ombro amigo O seu maior segredo Hoje sou uma sombra Que passa correndo Por sua cidade Agora esta sombra Será pra você Será pra você Eterna saudade Primeira-dama Primeira-dama na sociedade Primeira-dama na sociedade Para a sombra Para a sombra Que você não quis Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Que eu nunca mais te conheço Que você não me esqueça Que eu nunca mais te conheço Posso fazer Sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a colagem é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me bate Mato esse amor ou limar os ciúmes Dá-me asas, meu Deus, pra voar Mergulhar nesse mar de ilusão Quero amor, muito amor pra amar Que me faça vibrar de emoção Emoção da vida Vida dividida E acima de tudo Deu vida a você Pra viver a vida Vida dividida Que acima de tudo Me trouxe você Patrão, sou porteiro deste hotel Já tá bem o meu papel Quem é que se hospedar Patrão, fez a ficha de um casal Estou passando mal Peço pra me dispensar Patrão, esta mulher já foi minha A esperança que eu tinha Ela acabou de matar Patrão, é muito triste meu drama Eu mesmo aluguei a cama Pra com outra ela deitar Patrão, se o azar bater na porta É felicidade morta Mesmo que a gente não quer Patrão, vou agora usar chapéu Pra esconder o troféu Quem ganhar dessa mulher Retirou o trinto da cancela Dentro da fazenda do meu peito Pôs o seu sorriso Pôs o seu sorriso na varanda Descansou o seu dorso no meu leito Bebeu da água limpa do meu rio Correu no verde pasto do meu campo No gosto doce desse amor brioso Quero galopar de novo O teu corpo maravilha Dentro da fazenda do meu peito Eu preciso dar um jeito De amansar essa novilha A porteira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca vai sair A porteira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca vai sair Tá, 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 tudo errado Se Deus não tiver dó Quem é pobre tá lascado Tá, 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 tudo errado Se Deus não tiver dó Quem é pobre tá lascado O cruzeiro não deu certo Muito menos o cruzado Se vier outra moeda Vai chamar crucificado Cadê os custos do índice Que reúne no plenário Que vive prometendo De subir nosso salário Fizeram congelamento Pra gelar a inflação O bicho comeu o gelo Daí pra cá Virou o cão Cadê aquele pacote Que foi muito comentado A inflação Que o meu Era papo furado Tá, 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 tudo errado Se Deus não tiver dó Quem é pobre tá lascado Tá, 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 tudo errado Se Deus não tiver dó Quem é pobre tá lascado Tá, 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 tudo errado Se Deus não tiver dó Quem é pobre tá lascado Tá, 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 tudo errado Me manda embora E na mesma hora E na mesma hora Me pede pra ficar Deste jeito Deste jeito eu fico Te brinco comigo Pra não te perdoar Quando estou distante Quando estou distante E bate a saudade Só pensa em voltar Estou em seus braços Estou em seus braços E não vejo a hora De me afastar Bolero A nossa vida Tá virando um bolero Me ama Chora e reclama Depois diz Não mais te quero Boa Estamos sempre Divididos pelo meio Sei que te amo E ao mesmo tempo Sem querer eu te odeio Amigo Se você já bateu na Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo Amigo Lague as mãos Pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminho pra frente Encontre outro amor Porém Porém se ela der Eu perdão E ainda Resolva ficar De novo Não torna a bater Pois quem ama você Não merece apanhar No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Lembram coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Vendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse moreno Desse moreno Aqui começa mais um drama Descaso de um amor cruel Se faz pequena nossa cama Desmoronou o nosso céu Amor é bom correspondido Na força pra seguir a vida Mas sempre uma sai ferida Na boca um gosto de seu esporte Coração insatisfeito Coração insatisfeito Ele não tem o direito De fazer isto comigo, não Só tanta dor Meu destino está traçado Mas sem ele do meu lado Mas sem ele do meu lado A vida não tem mais razão Guaranha chora Guaranha chora Estou sofrendo Só eu quem fará Guaranha chora São tantos desencontros Loucos Nesta vida longa São tantos Desacertos certos Nesta vida pouca São tantos São tantos Esses descaminhos E amarguras Quantas E tantos São esses espinhos Em nossas gargantas São tantas Curvas nas estradas Muitas desavenças Nos olhos Nos olhos Na cor Nos carinhos Quantas diferenças Aquele que quer Não precisa O outro Não tem Que deseja Tem um Que dá Sua camisa Pra não ver O outro Chorar De tristeza José Doido por Maria Maria Louca por João João Não sente Alegria Ama Conceição Conceição Deseja Pedro Mas Pedro Não quer Mais ninguém Existe Sempre Alguém No mundo Procurando Alguém Se eu não puder Te esquecer Te esquecer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela Se eu não puder E o velho amor Acordou Se não puder Me esquecer Se não puder Me esquecer Morrar Meu coração Meu coração Vai llover Esquecer Difícil De mais Ninguém é capaz De amor um pouquinho Esquecer Esquecer Nem Pensar Enquanto Eu Tentar Eu morra Sozinho Veja Veja O que aconteceu O culpado fui eu De aceitar Esse amor Nunca Nunca Pensei Que mais tarde Você Fosse mentir Pra esse Alguém Que te Adora Eu Feito Louco Te amando Fui Me Entregando Em seus braços Eu Perdia O controle De tudo Sem Saber a verdade Se me amava Ou fingia Fogo de palha Aquele amor Que parecia Quase certo Você brincou Feriu demais Meu sentimento E conseguiu fazer Da minha vida o inferno Amor Hoje descobri Que a vida sem você não vale nada Amor, se você não está É tão triste a minha caminhada Amor Hoje recordei Que tares que marcaram nossa vida Pra completar eu quero ouvir A nossa melodia preferida Pra completar eu quero ouvir A nossa melodia preferida Vem Goodbye My love Goodbye Foi a palavra Deus Vem Madrugada amiga Vem fazer companhia Vem dizer o que eu preciso Olha Se fui rude contigo Tu me desse um motivo Pra meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abracei e beijei Mas não acreditei Que estava amando As palavras vazias Nasceram do nada Não costumo perder Pois eu penso calado Não é de mim Te humilhar assim Já esqueceste Momentos felizes Um cigarro após outro Os seus versos tão loucos O teu olhar no meu As palavras não ditas Sabe você Que eu quero sentir Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer Essa é a história De três japonês Que trabalhavam no serviço De tocar Não é de mim Nojira Okuda Tanaka Viajando Pera estourada O cu dá na frente Toca a pabeira De chamando o vaca Itanaka Sempre durado Estourando o vaca Tomando o cuidado Nos encruzilhada E nós do reis de pia Tocando o vaca E nós do reis de pia Tocando o vaca Nós corria, corria Trás de vaca Outra vez Era a roca Que corria Trás de japonês Aparentemente Você é igual As mulheres Diz que conhece por aí Mas é só na aparência E nada mais Você é especial Já percebi Você tem o dom De amar sob medida Você faz o que eu gosto Sem pedir Me conhece bem Por fora e por dentro Você lê meus pensamentos Tenho que admitir O calor dos teus abraços Me incendeia O teu beijo me tonteia Teu sorriso me fascina Tuas mãos me acaricia Me acalenta Teu amor me alimenta O teu charme me dovida Vida minha Vida minha Você é todo o ar que preciso Pra sobreviver Vida minha Vida minha És o sol que ilumina meu dia Que está pra nascer Vida minha Vida minha Vida minha Sem você Sou a folha que cai E se vai volvendo Vida minha Você é a razão Você é a razão Do meu tudo E de muito mais É meu sonho De amor Tão bonito É minha paz Só você Faz brilhar Minha vida E eu não sou capaz Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo Tenha certeza Sou eu que ponho um bilhetinho de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu seu apaixonado Sou eu tão alucinado Sou eu o desesperado Que te ama e quer estar a seu lado Sou eu seu apaixonado Sou eu tão alucinado Sou eu o desesperado Que te ama e quer estar a seu lado Sou eu o desesperado Sou caminhoneiro De alma lavada E peito vadio Sou doce criança Levando esperança No fruto bravio Sou manso de lenho Sou manso de lenho Que passa bem feito De fio a pavio Sou sem barato E quem dói em meus braços Jamais sente frio Chorando a turbina Uh, uh, uh Arrasto o trucão Motor nunca falha Mas sempre me rala Na manutenção Feliz é o posteiro Que mora no feio E não paga pensão Vivo do calor Dos teus abraços Meu amor O que que eu faço Nessa vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra A saudade Desamarra Meu destino É sofrer Viver Dia e noite Sem Os beijos Teus Sinceramente Não vai dar Pra suportar É como se De repente Me faltasse O próprio ar Sei Que o ciúme Ele Fala mais alto Mas meu beijinho Quero agora O seu perdão Você sabe Que meu peito Não aguenta Solidão Meu amor Por caridade Não me deixe Na saudade Não me faça Fadecer Porque você Foi embora Se até minha Viola Sente falta De você Não me faça Eu Não me faça A CIDADE NO BRASIL